Pastor Jair Edson, muito boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença, viu? Amém. Muito obrigado. Tem o vídeo, é isso? Já tem o vídeo da Igreja Quadrangular? Vamos soltar o vídeo e vamos acompanhar. Pode soltar, vai lá. Nesta quarta-feira, às duas da tarde, ou às sete e meia da noite, venha buscar um pedaço do próprio manto sagrado. O manto que ao passar pelas vidas, curou pessoas. O manto que foi ungido em muitos montes da cidade e região. Monte Capuava, Monte Terra Rica, Monte Jupiá, Monte São Roque e muitos outros. Venha buscar o pedaço do próprio manto sagrado. E como está escrito em atos, coloque seu manto em sua dificuldade. E veja o milagre acontecer. Rua 13 de Maio, 931, Quadrangular Central. O lugar que Deus escolheu para realizar milagres. Conosco aqui o pastor para falar um pouquinho da campanha que está sendo desenvolvida pela Igreja Quadrangular Central. Pois não? Sim, nós estamos realizando essa campanha, Neto, já finalzinho, tem mais só duas quartas-feiras. E eu vim falar hoje sobre o poder do ato profético. O que é o poder do ato profético? É algo, Neto, que nós estamos incentivando o povo a fazer. Por quê? Porque, primeiramente, eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Você tem uma empresa e você precisa promover alguém nessa empresa. Você vai promover o funcionário que faz as mesmas coisas ou você vai promover o funcionário que se destaca? Ah, sim, sim. Ele mesmo já se promoveu, né? Ele já se destacou, está promovido. Exatamente, é isso que nós estamos incentivando o povo a fazer. Muitas vezes nós fazemos as mesmas orações, muitas vezes nós fazemos do mesmo jeito. E se você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, vai virar uma monotonia. Nesse manto, Neto, que nós vamos entregar, não há poder nenhum. Não há poder nenhum. O poder está na fé, no incentivo da fé. O que é o ato profético? É algo que você faz para Deus que ninguém faz. É algo que você... Olha, Senhor, está todo mundo indo para a direita e está todo mundo morno. Mas eu estou aqui fazendo algo diferente, me sacrificando para que eu possa alcançar. Na Bíblia sempre foi assim. Na Bíblia você acompanha casos de pessoas que faziam diferente. Por exemplo, todo mundo está lá seguindo Jesus da mesma maneira. De repente um louco, ele fala assim, Jesus vai me ver porque eu vou subir nessa árvore. E era uma árvore difícil de subir. E o nome dele era Zaqueu. Quando Zaqueu sobe na árvore, Jesus vê Zaqueu. E fala, Zaqueu, desce da árvore porque eu vou na sua casa. Todo mundo que seguia Jesus, Jesus não foi na casa de ninguém. Lembrando que a árvore era alta e Zaqueu era baixinho. Sim. Era difícil você... Zaqueu era pequenininho. Os autólogos vão dizer que Zaqueu tinha uma deficiência como se fosse uma paralisia infantil, né? Que impediu ele de ter um crescimento. Perfeito. Mas ele fez o que ninguém fez. Ele foi além, né? A mulher do fluxo de sangue fez o que ninguém fez. O que nós estamos fazendo na IEQ Central? Nós estamos te dando uma ferramenta, uma ferramenta, para que você, através dessa ferramenta de fé, você possa ser incentivado e fazer aquilo que ninguém faz. E alcançar o coração de Deus. Você observa na palavra de Deus, vou falar um caso do Velho Testamento e um caso do Novo Testamento. Para que alguém possa falar assim, mas isso que você falou, pastor, está no Velho Testamento, já não ficou para trás. Vamos lá. Jacó vai trabalhar para o tio dele, que era Labão, e aí Labão percebe que está tudo se desenvolvendo. E Labão faz um propósito com Jacó, porque Labão enganava Jacó também. E ele falou assim, Jacó, fixa o seu salário que eu vou te pagar. O que você quer a partir de hoje? Aí Jacó falou assim, vamos fazer um combinado. A partir de hoje, toda ovelha que nascer malhada, manchada, com algum tipo de mancha... É minha. É minha. E as brancas são suas. Perfeito. Labão falou, perfeito. Aí Jacó faz um ato profético. Olha só o ato profético de Jacó. Ele pega uns galhos e já que as malhadas, as manchadas eram dele, ele descasca alguns pedaços desse galho e coloca lá aonde as ovelhas bebiam água. Sabe o que começa a acontecer? A maioria das ovelhas que nascem... Nasce malhada. São todas malhadas, manchadas. Aí Labão fala assim, ó, não deu muito certo esse negócio aí, Jacó. Vamos fazer o contrário? Vamos agora fazer um combinado. Eu vou ficar com as malhadas, porque ele viu que nascia mais malhada. Que nascia mais malhada. E agora você fica com as brancas. Ele falou, perfeitamente fechado. O Deus que fazia com as malhadas não vai inverter em fazer com as brancas. Ele foi lá, descascou o restante do galho, deixou o galho lisinho e deixou lá onde as ovelhas bebiam água. E aí começou a nascer só ovelhas brancas. Só ovelhas brancas. Então, antes que alguém fale assim, ó, mas vocês estão acreditando num manto em vez de acreditar em Deus? Não é isso, né? O manto é a ferramenta. Agora eu vou falar do Novo Testamento. Jesus, no Novo Testamento, chama ele e fala assim, Senhor, aquele rapaz ali, ele é cego de nascença. Onde está o erro? No pai, na mãe? O que está acontecendo? Jesus fala assim, ó, o erro não está em ninguém. Ele só está assim para que se manifeste a glória de Deus. Vem cá, menino. Traz o rapaz. Ele, a palavra de Deus vai dizer que ele gospe no chão. Faz uma laminha. Uma lama. Passa no olho do rapaz. Jesus não podia ter tocado no olho dele assim, né? Claro, claro. Ele falou assim, ó, agora você vai ver? Claro, claro, claro. Ou nem tocado, né? Só ordenado. Mas muitas vezes nós precisamos de algo palpável. Palpável, material, né? De um símbolo, serem incentivados por alguma coisa. E aí o que aconteceu? Jesus passa a lama nos olhos dele e manda ele lá lavar. Quando ele lava, ele percebe que ele já estava enxergando. Então, o manto é somente algo palpável para que você exercite a sua fé. E aí, muitas pessoas falaram assim, mas pastor, outro dia você falou assim que um rapaz foi lá no lugar onde ele queria ser abençoado e enterrou o manto. Ele fez o ato profético dele, assim como Jacó decidiu descascar. Descascou o galinho. Então, nós estamos convidando você. Amanhã nós não vamos dar o manto, aquele que é da propaganda da igreja. Certo, certo. Nós vamos dar um pedaço do próprio manto que a gente passava para as pessoas exercerem a fé. Perfeito. A gente passava um manto por cima deles, assim, enquanto estava tendo culto. E agora nós vamos entregar... Ah, está aí a imagem. É, esse manto que nós passamos. Nós cortamos ele e nós vamos entregar um pedaço. Para quê? Para que essa pessoa saiba que um manto que foi para vários montes, um manto que foi exercido muita fé sobre ele, agora se cumpra as palavras de Atos 19 e 12, que através da vida de Paulo, Deus fazia muitos milagres. Aí fala assim, ó, de sorte que até os lenços de Paulo curavam. Então, o lenço de Paulo não tinha poder. Tinha poder, a fé que as pessoas exerciam em nome do Senhor Jesus. Então, é essa a nossa proposta, né, para que a pessoa possa sair dali, né, com esperança, sair dali com a esperança renovada, sair dali instruída para que ela possa ir lá fora, onde os problemas dela estão, e ela possa confrontar os problemas dela fazendo um ato de fé. É isso, né? Professor, para a gente entender, vou colocar uma pergunta aqui. Quando a pessoa, ela tem uma dificuldade de exercer a sua fé, porque ela necessita desse material, como você colocou, Jesus, naquela época, né, poderia simplesmente, mandado, pode enxergar, enxerga, então ele criou ali, de uma maneira, né, até ritualística, né, usando barro, usando a saliva. Da mesma maneira, é um manto, quer dizer, às vezes a pessoa precisa de algo tocável para a fé dela aumentar. Exatamente. Voltando a dizer, não é um manto que tem o poder. Não imagino. Manto tem poder nenhum. Manto nenhum. Que tem poder, ela acreditar que a fé dela pode mover a montanha. Então ela precisa de algo material. Exatamente, ó. No início que as igrejas começaram a fazer cultos pela TV, um pastor, ele pegou um copo de água e ele mandou a pessoa colocar um copo de água do outro lado, e ele orou nesse copo de água. E muitas pessoas, se eu pegar agora, se eu pedir para a Ana ir ali buscar um copo de água, eu vou orar nesse copo de água, a pessoa vai estar do outro lado com o copo de água. O poder de Deus vai descer, não é a água, mas a fé da pessoa. A fé dela. E ela vai tomar essa água e ser curada. Se nós fizermos isso aqui agora, o seu telefone vai tocar depois, com pessoas dizendo, ó, eu estava com dor de cabeça, a minha dor de cabeça sarou, eu estava com, sei lá, pedra no rim e a pedra sumiu. Você vai ver que é o incentivo da fé. Da fé. Que vai fazer algo na vida da pessoa. Pode ser um copo de refrigerante. No caso da, o que é muito bonito, né, e é muito bem executado, as músicas e tudo que é artístico, que é levado na igreja, que é muito bem executado, muito bem apresentado. Da mesma maneira, a pessoa quando está cantando ali, ela também está elevando a sua fé. Ela está fazendo algo diferente, ela está fazendo algo que ela está saindo da normalidade dela. Perfeito. Muitas pessoas, por exemplo, ela não consegue abrir o coração para um psicólogo, ela não consegue abrir o coração para um médico, mas quando ela chega na igreja... Através daquela emoção que contagia. E ela ouve um louvor, ela ouve uma canção que toca o coração dela, sabe o que ela faz? Ela abre o coração. Perfeito. E quando ela abre o coração, Deus entra, Neto. Perfeito. E quando Deus entra, Deus limpa tudo. Muito bom. Olha o WhatsApp, põe o WhatsApp para nós, se você quiser mais informação sobre essa campanha, que já está na reta final, já, você quer participar, quer tirar mais informação, tira dúvidas, de repente, Rua 13 de Maio, 931, WhatsApp é o 97411-7258, 97411-7258, ok? Igreja Quadrangular Central, na Rua 13 de Maio, 931. Jets, muito obrigado, sempre esclarecendo aí junto a todos, a população, esclarecendo todas as campanhas que é feita pela igreja. Estamos aqui à disposição. Você mandou visitar uma senhora, a Dona Georgina. Olha que maravilha. Viu, assistiu o programa, pegou o número e eu fui lá na casa dela. Você foi na casa dela, que maravilha, que maravilha, muito bom, muito bom. Está aí a atenção dispensada aí para toda a equipe da igreja que vai até a casa conversar com as pessoas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Com Deus.